Um abraço para o Jansen, nosso excelente e competentíssimo editor de imagem, o Janisson. É, o Janisson, trabalha com nós aqui, menino. O Jan... como é que ele chama? Janisson, Janisson, o esposo da dona Ingrid. Obrigado, Janisson, pelo carinho da sua audiência, hein? Tem VT do Marcos e precisa editar. Olha só, manda sua mensagem pra cá, 9911-1443. Eu vou ler aqui no telão, Valber Gomes vai colocar pra gente a primeira mensagem desse bloco. Boa tarde, Saulo. Olha o Bernardo de novo aí, ó. Boa tarde, Saulo. Assim como hoje, todos os dias eu te assisto, você anota um milhão. Bernardo, quase meu xará, mandando a segunda mensagem da edição. Obrigado, obrigado pelo carinho da audiência. Bernardo assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem, Valber. Boa, Saulo. Parabéns por você estar apresentando o Balanço Geral. Olha só, Elton colocou na bandeira de Israel. Obrigado, Elton. Obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe Israel. Deus abençoe esse povo querido. Obrigado pelo carinho da audiência. Elton assistindo o Balanço Geral. Nós amamos Israel. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Manda beijo para meu filho, Kildene. E minha neta, Gemili. Dona Maria Cidinha. Dona Maria Cidinha, um abraço pra senhora. Um beijo para o filho dela, o Kildene. E pra neta dela, Gemili. Todos assistindo o Balanço Geral. Obrigado pelo carinho da audiência. Próxima. Boa tarde, Saulo. Meu nome é Laís e amo assistir o Balanço Geral. Manda um abraço pra Giovana, que está fazendo aniversário. Muitas felicidades. Sou de Almenara, Laís Nery. Um abraço pra você. Já mandou mensagem aqui hoje. E um abraço pra Giovana, que está fazendo aniversário. Muitas felicidades, Giovana. Deus abençoe. Próxima. Dá tempo, o Milhouse? Oi, Saulo. Boa tarde. Você faz um ótimo trabalho. Manda um abraço para Mary em Teoflotone. Deus os abençoe. Mary, obrigado pelo carinho da audiência. Todos aí em Teoflotone assistindo o Balanço Geral. Próxima, duas e dez. Próxima. Dá tempo. Boa tarde, Saulo. Que Deus abençoe seu trabalho grandemente. Sou a Marta do São Raimundo. Obrigado, dona Marta, do bairro São Raimundo. Aqui em Governador Valadares. Obrigado pelo carinho da audiência.